Eu já era professora, mas também era publicitária. Eu tinha uma agência de publicidade quando eu entrei no mestrado. E aí, logo depois que eu comecei, eu senti uma coisa que a gente discutia muito em sala de aula, que era a nossa mudança pessoal, social e profissional. A ideia desse evento é de, o próprio nome diz, socializar a profissão acadêmica dos nossos alunos, que também é fruto da colaboração dos professores, porque o resultado do trabalho do aluno tem muito professor. Esse é um dos cursos e um dos programas que a gente tem mais carinho com ele, tem mais afeição, muito pela história do projeto e também pelo que ele representa para a instituição. Eu lembro em 2007, quando a gente começou a mexer com o pós-graduação dentro da instituição, esse projeto já era um projeto aprovado pela CAPES. Uma das tônicas do nosso programa, aliás, o primeiro título do nosso programa é Mestrado Profissional em Gestão Social. Então, eu acho que é bastante relevante a gente se dizer sobre essa tônica do programa, gestão social, lembrando da conexão que gestão social tem com a questão da participação, e pensando participação, não somente do setor, dos sujeitos que são operadores da política pública, mas pensando esses operadores de políticas públicas ou operadores de outras esferas governamentais, contando com a participação de outros setores sociais. Com o mestrado, eu pude perceber em mim essas três mudanças, que foram muito significativas. Tão significativas que fizeram de mim alguém que desistisse da carreira de publicidade. No que diz respeito à educação, nós temos trabalhado com pesquisas, dissertações na área da educação formal, mas principalmente nós temos recebido alunos que estão pensando na educação informal. É a educação que ocorre em espaços sociais além da escola, nos movimentos sociais, nas associações, no próprio campo do trabalho. A gente pensar que gestão social tem uma relação estreita com a participação, e que pensar gestão social e sua relação com a participação, também enfatizar a necessidade de pensar em inclusão social, que isso, de alguma maneira, reitera algo que é muito pertinente e contemporâneo à nossa sociedade, que é pensarmos em uma sociedade democrática, justa, igualitária. E o mestrado foi tão importante para mim, que a minha dissertação virou um livro, que foi lançado esse ano, e a repercussão foi muito boa para o trabalho produzido. E a gente muda, pessoalmente, socialmente, a gente começa a enxergar um outro mundo. E a gente descobriu um tesouro guardado, guardado na instituição, nas gavetas da instituição. E, conjuntamente com a Lucília e com o Asta, começamos a questionar o porquê daquilo, porquê não levar adiante esse projeto. E eu encontrei aqui esse lugar, porque ele é totalmente aberto e pioneiro para se discutir. O que você está no conhecimento, no campo do conhecimento, no campo da prática. O mestrado abriu muito as minhas portas e os meus olhos. É a interdisciplinaridade, com o eixo que corta tudo, todos os estudos. E na educação, principalmente, a gente vê que não é possível você compreender o fenômeno se você não fizer a ligação, seja a ligação entre as disciplinas, ou entre os setores da sociedade que atuam sobre determinado fenômeno. O primeiro evento realizado no ano passado, foi muito importante para sinalizar a importância dessa iniciativa. e ela vem responder a alguns compromissos do nosso programa. O compromisso, primeiro, de disponibilizar os resultados de pesquisas, pesquisas que converjam para temas semelhantes e que, portanto, possam dialogar entre si. A possibilidade, também, de estabelecer um diálogo entre alunos de diferentes turmas, diferentes anos, e a possibilidade de, enfim, ouvir das pessoas que vêm nos visitar, participar desse evento, também seus conhecimentos, suas experiências, na perspectiva de intercâmbio. E resolvemos tocar adiante exatamente porque era um trabalho difícil de ser feito. Não que era fácil, mas é porque era desafiador. Mas a gente sabia que aquilo ia trazer muitos frutos, ia ser, realmente, algo grandioso e algo que traria, com certeza, bons frutos para a instituição. Com isso, a gente alcança, então, o que a gente tem chamado aqui no mestrado de inovação social, que é uma mudança. A inovação não é fazer algo simplesmente novo ou inédito, mas é algo que vai provocar uma mudança, que vai modificar essa sociedade no sentido do desenvolvimento local, de melhorar a qualidade de vida, de lutar no sentido de uma justiça, de uma maior igualdade. Então, é nesse sentido que a gente trabalha a educação. E aí, a partir da minha inserção no curso, eu alcancei, conquistei outras posições dentro do curso que eu lecionava, conquistei novas cadeiras dentro da instituição. O mestrado, ele me possibilitou aí uma reflexão em relação à minha prática docente. Um ponto importante de articulação entre as duas linhas de pesquisa do mestrado, que são a gestão social, desenvolvimento local e educação e desenvolvimento local, são as políticas públicas sociais, as políticas sociais setoriais. Embora a gente tenha alcançado um importante avanço nos últimos tempos, com a indivídua das políticas sociais no Brasil, são inúmeros ainda os problemas e as dificuldades que a gente tem para efetivá-las. Ou seja, nós viemos de um processo ditatorial por mais de 20 anos e temos aí um pouco mais de 20 anos que a gente tenta essa construção de uma sociedade democrática. E pensar sociedade democrática é, de alguma forma, em algum sentido, pensar gestão social, pensar participação da sociedade civil na gestão da nossa sociedade. Para pensar do ponto de vista de conhecer, de investigação, para agir e depois transformar que é uma realidade. Isso é reflexo, inclusive, do meu produto. Eu montei um curso de pós-graduação, entendendo que precisávamos informar mais pessoas à frente das organizações. E esse curso teve uma grande visibilidade até na própria UNA. Hoje, ele está rodando com alunos e eu ordeno o curso de pós-graduação. E acabei também entrando depois na graduação como professora. E, com certeza, depois do mestrado, depois do grande de aula, que são os professores do mestrado hoje, eu sou uma professora que tem um olhar diferente com os alunos. E o mestrado tem dado uma ênfase importante na quantificação de profissionais que chegam para nós com uma demanda de solucionar problemas adivindos das suas experiências em instituições públicas ou mesmo privadas voltadas para as políticas sociais. Portanto, é com muito orgulho que podemos dizer assim e com muita alegria que hoje a gente abre as portas para um outro evento, um segundo simpósio de socialização da produção acadêmica, que tem também, que vem propiciar um acúmulo de discussões em torno da questão da inclusão social, da participação, da cidadania, que são os temas desse evento, desse ano. E, com isso, estimular novas pesquisas sobre esse tema, esses temas que são muito importantes, principalmente no contexto atual, na conjuntura atual, em que a sociedade brasileira reclama por mais cidadania, mais participação, mais inclusão. Um outro benefício que eu notei em relação à minha formação adquirida junto ao mestrado foi que, no momento da minha inserção no curso, eu trabalhava em uma instituição de ensino superior dentro de uma secretaria como analista. Após a minha conclusão, em 2010, eu acabei assumindo o cargo de coordenadora geral dos programas de mestrado e de pesquisa. E, mais uma vez, ele fez a diferença, porque a minha prática está constantemente sendo refletida e eu consigo, a partir daí, significar o tempo todo com base em tudo que eu aprendi. Então, eu acredito que o mestrado tem dado uma contribuição importante na qualificação desses profissionais e, consequentemente, no enfrentamento dos problemas originados nos processos de implementação dessas políticas. Primeiro, eu cheguei ao mestrado por causa do nome gestão social. Na prática, na atuação, na gestão de uma organização, era tudo o que eu buscava, sair da gestão administrativa e burocrática para uma gestão participativa, de envolvimento da comunidade, de trabalho direto com o saber popular, mas fazendo essa ligação com o saber científico, a cada um. Então, o compromisso nosso de colocar a pesquisa científica a serviço dos anseios da sociedade. Então, o simpósio tem essa finalidade e tem, portanto, mostrar a nossa vocação de ser um programa não isolado, mas um programa que interage e que busca parcerias, busca cooperações. O mestrado foi fundamental para a minha formação porque ele me possibilitou um conhecimento, ampliou o meu conhecimento acadêmico e também ele impactou positivamente na minha atuação profissional e isso tem refletido muito positivamente ao longo da minha atuação. Então, o mestrado me chamou já por esse nome da gestão social, foi por essa linha que eu caminhei e foi com essa linha também que em várias práticas nós levamos para dentro da instituição e das relações com as outras organizações que nos fazem a gente aqui. É fundamental hoje alguém que está à frente na gestão de uma organização, nos processos de participação, no trabalho com desenvolvimento local, ter esse conhecimento da gestão social em uma prática de transformação. Então, esse é o sentido desse evento. recebemos todo o apoio da instituição para fazê-lo e queremos nos próximos anos fazer novas edições desse evento de forma que ele se torne tradicional, como as boas coisas só ia acontecer. queremos dar as boas-vindas a todos que afluem ao segundo simpósio, desejar que aproveitem o máximo, sucesso a todos os apresentadores e agradecer a comissão organizadora composta por professores do programa e por alunos e ex-alunos e também o suporte que a própria instituição nos dá por meio da sua reitoria e diretoria. E queria convidá-los e instigá-los a sonhar com a nota 4 e com o programa de doutorado no mestrado. Ok, gente? Então, obrigado. Faço votos que o simpósio seja bastante produtivo, tenho certeza que vai ser. E conte com o apoio nosso, com o empenho nosso, porque a gente trabalha muito e é muito entusiasmado com o mestrado. Ok? Obrigado. O mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento local, ele tem contribuído muito para a estratégia de consolidação da trajetória acadêmica da UNO na medida em que proporciona condições de termos dentro da nossa casa pesquisas, produção acadêmica, discussões relevantes no sentido de desenvolvimento de tecnologias educacionais e de gestão também para que possamos dar continuidade ao nosso programa estratégico de buscar continuamente elevados indicadores acadêmicos, que é a nossa missão. Então, através do fortalecimento deste programa, a gente fortalece também a estratégia da UNO. Acreditamos por isso que, nesse encontro que vocês estão tendo nesses próximos momentos, nesses próximos dias, nesse encontro que vocês terão nesses próximos dias, vocês estarão também contribuindo para a estratégia da UNO de fortalecer continuamente os seus elementos sustentadores da qualidade acadêmica da instituição como um todo. E, nesse propósito, fica sempre o convite de trabalharem ainda mais, de pesquisarem com mais afim, de melhorarem a produção acadêmica, porque, quem sabe, através dessa busca contínua, um dia não tenhamos dentro da casa o nosso tão desejado doutorado. Obrigado.